Oi gente, hoje eu vou fazer uma misturinha que eu aprendi na internet pra descolorir o cabelo e eu vim mostrar pra vocês como é vamos durar pra tá tudo certo, vou usar shampoo, água oxigenada e amônia aí a receita manda você colocar pó descolorante também, mas eu não comprei o pó descolorante mas depois eu vou comprar o pó descolorante pra poder passar pra ver se ia ajudar a abrir mais a cor bom gente, agora que eu já desci um pouco o meu cabelo eu vou aplicar aqui a misturinha vamos ver se vai dar certo né gente se der errado, lascou se der errado, vai vir na minha cara tá falando que não vai inventar nada você só não pode acordar, porque eu não vou pegar ela eu pensei que tem que ficar 20 minutinhos, deve sair daí senão ela vai acordar tem que ficar 20 minutinhos no cabelo, então... vai precisar de 20 minutos tem 20 minutos tem que ficar 20 minutos olha aí ó Ficou bastante espuma, né, gente? Acho que eu botei no chão. Gente, esse treco dá errado. Eu vou rir muito. Aí eu vou falar, Dereck, meu Deus, e agora? Bom, gente, terminei de aplicar, tá? Por enquanto, gente, não aconteceu nada. Meu cabelo, olhando assim, não clareou nada não, viu? A menina do vídeo disse que tinha que ficar no sol, mas aqui não tem como eu ir pra fora, por causa das crianças, né? Não dá pra mim deixar eles aqui. Então eu vou esperar os 20 minutinhos pra ver se age, e vou enxaguar e volto pra mostrar pra vocês o enxágue, o processo. Bom, gente, agora que já deu os 20 minutos, eu vou enxaguar, tá? E vou usar esse creme, tá bom? Da Novex. Pra dar uma hidratada bem pesada no meu cabelo, porque a oxigenada quebra, né? Eu não tô vendo muita diferença, não. Vamos ver quando enxaguar. Oi, gente! Vim finalizar o vídeo, tá? Na verdade, eu não vou finalizar, não. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Eu percebi que deu uma clareada, só que como tá molhado, não vai dar pra ver direito, tá, gente? Mas, deu uma clareada e alguns fios aqui. E eu tive que parar aqui pra poder dar atenção pra minha bebezinha, que ela me parou de chorar e queria atenção. Aí, assim que meu cabelo secar, eu mostro pra vocês, tá? Como que ficou. Tô pensando em fazer uma prancha, tô vendo? Que prancha dá trabalho, né? Então eu preciso que a Larissa durma. E aí, se eu fizer, eu mostro. Enfim, eu vou mostrar o resultado pra vocês já já, tá bom? Mas eu reparei que deu uma clareada. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Pé da raiz, tá vendo? Alguns fios eu percebi realmente que deu uma clareada. Mas é isso. Já já eu volto com o resultado e mostro pra vocês os produtos que eu usei, né? A máscara e o creme de pentear, tá bom? Oi, gente! Vim finalizar o vídeo aqui, ó. Mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo. Gente, ele deu uma boa clareada, hein? Gostei bastante. Clareou bem. Ficou um castanho claro, tá vendo? Aí a gente foi no mercado. Eu aproveitei e peguei um pó descolorante. Eu fiz prancha, né? Pra selar as cutículas. Tava bem aberto. Olha como tá brilhoso o meu cabelo, gente, tá? Eu tô socada. Super cheiroso. E aí eu comprei o pó descolorante, né? Pra aplicar no fim de semana e comprei uma... Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha como meu cabelo ficou brilhoso. Né, gente? Ficou lindo meu cabelo. Tô amando. Aí eu comprei uma tinta, tá? Eu comprei o pó descolorante. Vou descolorir mais e vou... E vou aplicar a tinta. Vou fazer mais um vídeo, tá bom? Vou postar na segunda-feira. Vou ver se eu faço no fim de semana. Vou pesquisar direitinho como faz pra não fazer cagada, né, gente? Vamos fazer coisa errada. Mas eu tô, assim... Tô muito feliz que meu cabelo não... Não danificou meu cabelo. Ficou bem. Ele abriu bastante a cutícula. Mas aí quando você passa a prancha, ó, tá vendo? Ele sela a cutícula. E aí tudo resolvido. Lembrando, gente, que se o seu cabelo já for descolorido ou tiver algum processo químico, não é recomendado, tá? Você fazer esse processo porque pode quebrar o seu cabelo. Meu cabelo, como ele tem... Já tem mais de dois anos que eu não faço química nem nada, né? Ele tá com química daqui pra baixo, né? Mas química velha. Então, tipo, acho que não danifica tanto, tá bom? Mas se o seu cabelo já tiver química, não recomendo usar, tá bom? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá bom? Deixa o like e comenta se você já fez esse processo no seu cabelo. se você vai fazer, tá bom? Super beijo!